Eu coloco o óculos e ele pegando as imagens, tipo assim, clipes e tal no óculos, olha aqui. Sério, cara? É. Incrível. Você está gravando um vídeo? Está sendo gravado. Olha, né? É legal. Olha aqui, diga-me o que você achou do avião. Esse é um bom avião. Ah, tem duas águas e um pouco de aerocêntico e tal. Talvez possamos chegar ao rosto. Será que nós vamos superar na aceleração? Temos dois islâmicos aqui, olha. Olha o tamanho da asa, filho. Oh, é uma asa grande. Droga, estou fazendo reflexão. Não, chega uns perto aqui, deixa uns perto aqui, pô. Filho, vai ser uma asa grande. Diga, raio. Ai.